Salve galera, tô com o Clássico Panetti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Neste Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui do zero, tá? Como evoluir e cruzar os cachorros aqui de uma forma bem de boa, tá? E já mostrar os bugs aqui para vocês aí, tá? Tem um bug galera, que ele vai ser nessas caixas aqui Que você, as que você encontra no mapa não vai funcionar, tá? Pois as que você encontra no mapa, assim, caixa de ajuda, fazenda, né? O sexo do cachorro ele já vem escolhido ali na hora que você pega ele, né? Agora as caixas que você pega nas mensagens aqui, né? Dos eventos, né? Geralmente, deixa eu ver se tem algum evento aqui rolando que ele tá dropando um cachorro Aqui, ó, cadê? Mantimento, aqui tem chance de vim cá, é... É cachorro, né? Aqui, ó, tá vendo? Essas aqui que você pega, que nem esse aqui, ó Eu vou... Caraca, né? Para eu ter pego esse cachorro aqui para a gente poder estar evoluindo ele já, né? Mas não tem problema não, beleza? Vou gravar já esse vídeo maroto aqui para vocês Esses aqui também vai funcionar, tá vendo? Esse que eu acabei de pegar do evento Tá, viu? Provavelmente... Será que vai trazer uns cachorinhos lá para a gente, tá? Então, esses cachorros, cadra, você consegue estar mudando o sexo dele, tá? Então, você vai fazer a abertura do cachorro, tá? Ó, vamos ver Ó, então aqui ele veio o macho, certo? O cachorro macho Aqui veio o macho também, tá vendo? Ó, vamos ver aqui Aqui veio fêmea Perfeito, fêmea E aqui veio o macho Então, veio três, né? Três cachorros machos e uma fêmea, né? A gente mandou eles aqui para a casinha de cachorro E eles estão aqui, beleza? Então, o primeiro bug, cadra, você vai abrir Vai ver aí Por exemplo, a primeira caixa veio o macho Ah, beleza, tá? Meu primeiro cachorro, tranquilo O segundo, eu quero que venha fêmea Aí você abriu a segunda caixa Veio outro macho Você já, ó, pá Cola a pasta, beleza? Deixa eu colar a pasta aqui agora Vamos lá Contando o céu Eu sei que já tem um vídeo atualizado aí, tá? Como que faz para colar pastas Caso você tenha alguma dúvida Ou limpando dados, né? Pronto, já fiz aqui O administrador de arquivos, né, mano? Que você tem no celular Tem esses arquivos aqui que eu gosto de utilizar Que ele tem acesso aí Às pastas do Android mais atualizadas Nesse caso não tiver Futuramente ele sempre atualiza, né? Esse aplicativo aqui, muito bom Agora vamos esperar carregar o jogo aqui de novo Prontinho Já colei pasta aqui, galera E meus cachorros, eles voltaram, tá? Então, explicando aqui de uma forma mais simples Para vocês, tá? Vamos abrir agora esse cachorro Vamos ver se ele vai vir Ó, já veio fêmea Então já mudou Beleza? Já deu certo Então, entendeu como é que faz? Por exemplo, agora vamos ver Vamos mandar ele para a caixa A gente vai fazer um auto save, tá? O que é auto save? Para que é isso, Dado? Que você salvar o que você fez no jogo Por exemplo A gente mandou aquele cachorro para a caixa, né? Cachorro fêmea Agora eu quero salvar aquilo ali Eu quero salvar Ah, é isso que eu acabei de fazer Então eu vou sair do mapa aqui, tá? Sai do mapa Vamos lá Pronto Eu acho que vai carregar rapidinho aqui, ó Vou sair do mapa Aí você entra no mapa de novo Ou você pode tirar algum item das mensagens E tudo mais E aconselhar para que a sua internet esteja boa, tá? Para fazer esses procedimentos aí, galera Vamos lá Vamos entrar no mapa de novo aqui agora Vamos ver se ele vai carregar rápido, tá? Até carregou rápido aí o mapa Já carregou, beleza? Agora a gente vai abrir outro cachorro Então a gente pegou um fêmea Agora vamos dizer que a gente quer um cachorro É, um cachorro macho Vamos ver se ele vai vir um cachorro macho, ó Veio fêmea, tá? Cadê lá? Então a gente vai fazer um bug agora Vou repetir aquele processo do início do vídeo Para ficar bem esclarecedor aí para você, beleza? Vamos lá Vou fechar o jogo completamente aqui E vou colar pasta, beleza? Vou colar pasta mais uma vez, tá? Repetindo o processo E vamos lá Agora vai esperar o jogo carregar aqui E eu volto com vocês Meu jogo já carregou aqui, galera E olha os meus cachorros O meu cachorro, no caso, voltou Certo? E vamos ver agora, ó Perfeito Não precisei colar pasta mais de uma vez, tá? Porém, às vezes pode ser necessário isso, tá? Às vezes pode, tá? Para escolher o cachorro aí E a cor também, tá? A cor também Pode ver que eu posso... Esse aqui eu não posso estar escolhendo não Mas você consegue mudar a cor também Se você tiver paciência, né, mano? Para ficar fazendo isso daqui Agora não me importa não Só para mostrar para vocês aí, tá? Ó, agora você viu que no começo do vídeo A gente ficou com três cachorros machos E uma cachorra fêmea, né? E agora a gente pegou ao contrário, né? Bem legal aí Agora vamos voltar aqui Vamos colocar a alimentação aqui para ele Para lembrar Vamos salvar todo esse procedimento Que a gente fez aqui, tá? Nunca se esqueça de salvar Antes da gente cruzar o cachorro Tá ok, galera? Então tá aí Eu vou fazer aqui a modificação Por enquanto Não vou mostrar o bug Tem na descrição O bug dos cachorros Para você estar pegando amigo de verdade Líder 5 e tudo mais, tá? Vou estar atualizando nessa conta aqui Porém, aqui provavelmente vai vir de level 1 Então, né? Level 1, level 2 no máximo, né? Vai vir alguns cachorros aí Da... Vamos abrir todos aqui Level 1, bolota Essa, olha aí A Ana Os cachorros latidos Rau, rau Rau A Z ali está cheia de comida Mano, gostaria de deixar o likezão, galera? Se você assistiu até aqui Pois isso ajuda demais, aí, tá? Galera, só deixar o like aí Se você gostou mesmo, mano Deixe um comentário no vídeo aí Salve, Dark, né? Olha aí Então esse daqui é a Bela Vamos ver o que ela vai aparecer Ó, camaradagem, tá? Só que eu vou cruzar eles Então, tanto faz a habilidade Que ele vai aparecer aqui Tá? Ó, mais um cachorro de level 3 Sendo que ele poderia vir um de líder 5, né, galera? Se ele vier um de líder 5 É... Pra falar a verdade Dá pra gente mudar esse aqui Mas eu vou cruzar eles, tá? E outra dica aqui, galera Que eu acabei não entregando pra vocês, tá? É... Quando você for cruzar os cachorros Que ainda a gente não fez Utilizar a ração, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais Sobre isso Na hora que a gente for cruzar eles, tá? Não vê nenhum cachorro Com habilidade especial aqui Nem nada, tá? Tudo normal Beleza? Até bom assim mesmo Mostrando do início Como é que funciona, né? Então tá aí Todos os cachorros Que a gente conseguiu, tá? Evoluir por hora Agora vamos fazer aquele autosave, galera? Autosave a gente já sabe Como é que faz, né? Vamos sair aqui do mapa E entrar nele novamente Então se bora Galera Eu gostaria de agradecer aí Todos os apoiadores do canal, né, mano? Todos os membros É... A galera que faz o superchat Manda pix aí Pra ajudar a manter o canal aqui ativo, tá? Você que deixou o seu likezão Compartilhou aí também Cara Eu quero agradecer a todos vocês aí, galera Que fortalece demais aí O... Permanecer o canal ativo, certo? Agora, galera É... A ração Eu não tenho Deixa eu ver Eu acho que eu não tenho aqui nessa conta Eu até ia atrás de... É... De ração É bom, tá? É... Você utilizar ela, galera Porém, todas as outras contas Eu utilizei essa ração Pra tá fazendo o cruzamento E tudo mais Dessa aqui eu vou fazer diferente Nessa eu vou fazer do zero Inicial mesmo, né? Na brutalidade, digamos assim Na raça, né? Na raça é de bug já Não é tudo bem, mano É tipo, sem utilizar ração Vamos lá Vamos colocar aqui, ó Tico E a Tudy, né? Vamos cruzar desse aqui, galera E aqui que tá outro bug, tá? Vou explicar pra vocês Que dá pra gente mudar Vamos fazer a cruza dos cachorros aqui, tá? Ó Pode ver que a gente cruzou esse cachorro, galera Ele veio marronzinho, né? E veio fêmea Aqui, na hora de cruzar os cachorros A gente também consegue mudar O sexo que ele vai vir E a cor dele aí, tá? Galera, a cor é um pouquinho mais difícil Aqui é mais fácil, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fechar o jogo completamente de novo, tá? E vai, ó Colar pasta Galera, extremamente importante Que você não pule nada no vídeo, tá? Beleza? Esse é aquele tipo de vídeo curto, tá? Não é longo Aquele tipo de vídeo curto Pra você assistir até o final Pra aprender certinho, beleza? Então vamos lá Estamos aqui, galera Agora vamos clicar aqui Cadê? Pra cruzar o cachorro de novo, né? Tico e a Tchule Vamos ver se vai vir igual Ou se vai mudar, certo? E olha aí Já mudou então Já logo de primeira também, beleza? Então aqui a gente consegue Tá mudando aí, tá? É... Eu não vou tá fazendo esse procedimento agora não Vou tá usando normalmente, tá? Mas aconselhável aí Você pegar, por exemplo Um cachorro fêmea E um cachorro macho Um macho Um fêmea Um macho Um fêmea Um macho, né? Pra na hora de você Tá cruzando Eles aí, né, galera? É... Não ficar sobrando Aquele monte Ah, tem um monte de fêmea Ah, tem um monte de cachorro macho Ah, não consigo Pegar amigo de verdade, tá? Então com essas dicas aqui, galera Você já consegue Tá... Olha aí Max Mais dois Beleza? Vamos aqui de novo Cruza Se tiver mais um macho Aqui, galera Ó Três machos Vamos dar uma olhadinha aqui Na casinha de cachorro Aí você analisa aqui Como é que tá a situação Tá, ó Ó, então temos Um, dois, três, quatro Né? Quatro cachorros machos Cinco, seis, sete Sete cachorros machos Tá? Um, dois, três, quatro Certo? Quatro É... E cinco cachorros fêmeas Até agora Não tá tão Né? Se vier mais Vamos lá Vamos continuar aqui, ó Flax e Xuxa Ó, então temos oito Tá? Oito cachorros aí Tá? Vamos ver Tomara... Agora tem que vir Esses três aqui Tem que vir fêmea Galera Tem que vir fêmea O que eu vou fazer aqui, ó Eu vou fazer um outro autosave, tá? Se agora não vier cachorro fêmea Nesses três ali Aqueles três ali Eu vou fazer esse procedimento aqui De colar pasta Agora eu quero três cachorros fêmeas Pra poder deixar Nivelado aí O jogo Certo? Agora vamos lá É... Os últimos aí Que ficaram faltando, né? Então, olha aí Não, eu já vou colar pasta aqui Beleza? E vou... Ó, veio mais um cachorro ali Olha, tem um aqui de level três Tem mais um, ó Vamos ver Ó, veio muito cachorro macho Aqui já não temos mais pra cruzar E tem esse aqui de level três Tá, galera? Olha aí Pode estar vindo um cachorro de level quatro Coisa boa, né? Olha aí, né? Lados pretos e tudo mais Só que veio macho Então vou trocar esses cachorros aqui Até eles virem fêmea no caso aí Sendo que esse aqui não importa, né? Se ele vai vir fêmea ou não Caraca, ele veio o level três, galera Era pra eu ter pegado ele com o líder cinco, hein? Hum... Era pra eu ter feito aquele bug lá Do líder cinco, né? Até ele vir... Mas não tem problema não Esse aqui é um dos primeiros cachorros, né? Depois eu cruzo ele com outro Não tem problema, certo? Então tá aí Eu vou ficar fazendo aqui Até vir cachorro fêmea Mas vou ficando por aqui Beleza? Deixa o likezão do vídeo aí Pra fortalecer, galera Um grande abraço E fui! Tchau!